A onça-pintada está ameaçada de extinção em algumas regiões, em outras a situação dela é um pouco pior, como em Mata Atlântica e Caatinga, então é um animal que a gente precisa tomar bastante cuidado, principalmente pela destruição do hábitat natural. Então são animais que dependem de uma região, de uma área muito grande para sobreviver, e essas áreas estão sendo ameaçadas, tanto por queimada, por lavoura, por ação humana. E aqui a gente trabalha com animais que a gente, entre aspas, chama de animais problema, são animais que não tem para onde ir, foram resgatados de algum lugar, passaram por algum trauma, algum problema e acabam vindo para cá. Atualmente o Nex possui 16 onças pintadas, 7 onças pardas e uma jaguatirica. Para tudo isso funcionar, nós contamos com 3 funcionários e 2 responsáveis técnicos. Para que o Nex funcione de maneira adequada e que não falte nada para os bichos. Uma importância de projetos como esse é no sentido de que os animais, não só as onças pintadas, estão perdendo o hábitat por vários motivos. Então isso tudo faz com que a casa deles vá diminuindo e eles fiquem sem locais para ficar. E serve também como uma reserva genética, para caso a gente precise chegar ao ponto de um dia a gente precisar reproduzir, para retornar esses animais para o ambiente, a gente tem esse backup. Bom, esse cara que está aqui atrás da gente é o Merlin, a gente recebeu ele no começo do ano. E esse cara aqui é um dos exemplos que o humano pode fazer com esses bichos. Ele tomou um tiro no rosto e acabou ficando cego dos dois olhos. E uma onça cega na natureza, ela não tem muita chance de sobreviver, não tem muita qualidade de vida. Não consegue caçar, não consegue se defender. Por causa dessa brutalidade humana, esse animal lindo, maravilhoso, um macho gigante, com todo potencial genético para manter a espécie, acabou vindo parar nas nossas mãos porque não tem condição de continuar a vida em liberdade. Aqui ele está super bem, se adaptou totalmente ao recinto, apesar de ser cego. Ele mapeou o recinto todo, ele anda pelo recinto, ele sobe no tronco, ele come, ele está super bem aqui, super adaptado. Eu gostaria de agradecer muito a Valizé pelo apoio à manutenção do Nex, que para nós é uma coisa vital. Então, Valizé, para vocês! Valizé, para vocês!